Pessoal, vamos falar sobre as eleições 2022, hein? É amanhã, dia 2 de outubro, as eleições. Vamos entender os passos importantes, o que você pode, o que você não pode fazer, de que forma você vai votar, como que vai ser esse processo todo, e vamos falar sobre a nossa live da apuração aqui no final, né? Essas notícias foram sugeridas por Marco Jota, Bolso Júnior 22 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Não deixem de acompanhar o nosso Giro pela Política, que é aquele quadro que a gente faz nas mídias alternativas, falando sobre várias notícias de política, tem lá no Rumble, tem no Odyssey, tem no Bitshoot, os links estão na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Hoje nós vamos falar das últimas pesquisas antes da eleição, tem um monte de novidade ali, e vamos falar do caso da repercussão dos bastidores lá do debate na Globo, porque teve um caso do Ali Kammel, que ficou ciceroniano o Lula, e está muito estranha essa história. E por final vamos falar do fim da polarização. A Miriam Leitão falou que acabou a polarização no Brasil, todo mundo foi para o lado do Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essas notícias todas estão no link lá no Giro pela Política, link na descrição e no primeiro comentário. Pois bem, é amanhã, galera. Amanhã é a eleição, uma das eleições mais importantes que a gente tem em muito tempo. Eu recomendo que vocês todos votem com calma, sem arrumar confusão, sem criar problema. Como é que vai ser a votação? A votação vai começar às 8 horas da manhã e vai até às 17 horas, ou seja, até às 5 da tarde. Isso na maior parte do Brasil, né? Vocês sabem, o Brasil tem quatro fusos horários, Então, nessa parte cor-de-rosa aqui, que é onde está o grosso da população no Brasil, né? A maior parte é nesse horário, entre 8 da manhã e 17 horas, 5 da tarde. Em Fernando de Noronha, que está um pouco adiantado, vai ser entre 9 da manhã e 18 horas. Aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Roraima e Rondônia, Amazonas parte, né? Tem um pedaço aqui que está mais para lá, mas nessa parte aqui, começa às 7 horas da manhã e termina às 4 da tarde. E, finalmente, no Acre e nesse pedacinho aqui do Amazonas, começa às 6 horas da manhã e termina às 3 horas da tarde. Então, fique atento aí onde quer que você mora para estar nesse horário. Algumas dicas. Vocês sabem que se faltar alguém para mesário na sessão, o pessoal pode pegar as primeiras pessoas da fila e requisitar que elas se tornem mesários na hora? Sim, e você é obrigado a aceitar e tem que ficar o dia inteiro ali. Por isso, se você não tiver muita pressa para votar de manhã cedo, puder deixar para votar um pouquinho depois do horário de abertura, é melhor, tá? Além disso, a menos que você queira servir. Tem gente que gosta de ser mesário, né? Aí você pode arriscar, pode ir lá logo nas primeiras fileiras, na primeira posição da fila. Se acontecer de faltar algum mesário, eles podem requisitar de você ficar ali o dia inteiro, né? E aí você tem todos os benefícios dos demais mesários também, é tudo certinho, né? Dependendo do lugar, tem horas que enche mais, tem horas que é mais vazio. Como eu já falei para vocês, aqui no Rio, onde eu voto, geralmente na parte da manhã é muito cheio, muita gente vai votar na parte da manhã, é super vazio, fica pouca gente lá, eu geralmente deixo para votar mais para o final. Mas tomem cuidado para não deixar para votar muito no finalzinho do dia e chegar depois do horário, tá? Ah, e se eu chegar antes do horário, antes das 5 horas, mas tiver uma fila? Não tem problema. Eles distribuem senha na fila, você vai votar. Se você chegou lá antes das 5 horas, você vai votar. Se tiver fila, você vai ficar na fila, vai receber uma senha e aí as pessoas que chegaram antes das 5 horas vão poder votar até o final dali, até terminar a fila. Quem chegar depois das 5 horas aí já não entra mais, já não vota mais, né? O que você pode vestir na votação? Sim, pode vestir camisa do Brasil. Vocês repararam eles dizendo que, ah, o TSE vai julgar se camisa do Brasil pode ou não pode, mas você não viu ninguém falando qual foi a decisão, né? Pois é, a decisão é que pode. O que era óbvio, porque camisa de partido pode, toda manifestação silenciosa pode, até bandeira pode, desde que você não fique balançando ela. Se você está com a bandeira aqui do lado, não tem problema nenhum, você pode votar sem problema, né? Mas, se você está preocupado com isso, se você acha que, caramba, não sei se aqui os mesaios são muito petistas na minha área, pode ser que impliquem de eu ir com a camisa do Brasil, faz uma coisa simples, bota uma camisa por baixo, bota a camisa do Brasil por cima, se chegar lá na hora, eu acho que, como eu falei, a decisão do TSE é que não tem problema, pode votar com a camisa do Brasil, porque, né, pode votar com a camisa do PT também se você quiser, pode votar com a camisa que for. Então, se reclamarem na hora, você tira a camisa do Brasil e vota com a sua camisa normal, e pronto, vida que segue, né? Importante é votar. Enfim, parece que está proibido entrar com armas na zona eleitoral. Eu não sei, onde eu voto aqui não tem detetor de metais, então eu não sei como é que eles fariam para identificar isso, mas, por ver das dúvidas, melhor não facilitar, não leve, né? O que mais que tem de interessante? Documentos que você precisa, você não precisa do seu título eleitoral para votar. Se você souber onde é a sua sessão, onde você vota, você pode votar só com a sua identidade normal, você precisa ter algum documento de identidade. Então, na verdade, a identidade é que é o importante, até porque, se você tiver o título, mas não tiver a identidade, também pode dar problema, né? Agora, a recomendação é a seguinte, baixa o e-título lá do TSE no seu celular, é até bom, porque aí você já vê onde é que você vota, se você não lembra onde é que você vota, você já pode ver por ali. O aplicativo funciona muito bem, aliás, dá para também justificar o voto pelo aplicativo. Agora, eu não sei se esse ano vai ter isso, mas em 2020 dava para cancelar, para justificar o voto já pelo aplicativo. Quem não vai poder votar no dia por algum motivo, já pode justificar ali. E lembra, quando você diz justificar o voto, gente, muita gente tem essa impressão assim, ah, não, eu tenho que dar uma desculpa, eu tenho que dizer que, ah, e o que eu estava fazendo? Não, justificar o voto é dizer, olha só, não pude votar, pronto, ok, enter. Não tem nada de dizer o que que, por que que você não foi votar, não existe isso. Enfim, eu recomendo, aproveita, hoje é o último dia para baixar o e-título, hein, gente? Gente, amanhã, domingo, não vai poder baixar o e-título, ele vai ficar bloqueado, então tem que baixar hoje. Então, o que que eu recomendo? Você que está em casa, sabe que vai votar, beleza, dá uma olhada, lembra onde é que é o endereço que você votou? Geralmente é o mesmo endereço da última vez, mas é bom dar uma checada, porque às vezes muda, às vezes a sessão muda de lugar, né? Então, baixa o e-título no seu celular, já vê direitinho ali, faz o seu cadastro ali, e vê onde é que você vai votar, e pronto, deixa tudo certo para amanhã. Pode votar só com e-título? Eu acho que pode, mas eu recomendo que você leve sempre uma identidade de qualquer forma, tá? Bom, uma coisa importante, muita gente está vendo aí os votos, acha que vota primeiro em deputado estadual, depois em federal. Não, a ordem esse ano é primeiro em deputado federal, depois em deputado estadual, Então, primeiro são quatro dígitos, depois são cinco dígitos, depois são três dígitos, que é o senador, depois são dois dígitos para o governador e dois dígitos para o presidente. Tem que prestar atenção nisso, senão você vai votar errado, vai acabar perdendo o seu voto. Depois que você votou primeiro e que confirmou, você viu, Ih, caramba, isso aí eu ia votar em outra pessoa, não dá para voltar atrás não, tá? Não tem esse negócio de cancelar e voltar atrás não. Depois que você votou e confirmou, já era, já está confirmado. Então, presta muita atenção, primeiro é deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e 22 do Bolsonaro presidente, né? Então, tem aqui essa ordem, dá uma olhada, pode levar colinha, pode pegar um papel, pode anotar os números, não é proibido fazer isso, pode levar o papelzinho para a urna lá para votar direitinho. Estavam dizendo que se, enquanto está dizendo, aguardando confirmação lá, agora vai ter um tempo, tá? Quando você digita o número, você não vai poder apertar confirma imediatamente. Tem que esperar um tempinho para confirmar, para poder apertar o número, vai estar lá aguardando confirmação e coisa e tal. Estavam dizendo que se você apertasse o confirma nesse meio tempo, o seu voto seria anulado. Não, não tem nada disso, ele não vai deixar, você vai apertar e ele não vai confirmar. Você vai ter que esperar o tempo para apertar ele e confirmar, tá? Não acontece nada se você apertar antes do tempo. Voto na legenda, vocês já sabem, né? Que deputado federal, deputado estadual, se você não quiser votar num deputado específico, você pode votar só na legenda, digitar o 22 lá do PL ou outro número que você queira, e já dá o confirma e aí já vai ser o voto seu naquela legenda. Outra coisa, você pode também ir aqui no TSE, tem uma coisa de consulta ao local de votação. Se você não quiser instalar o e-título no seu celular, se você instalar o e-título no seu celular, ele faz toda a coisa ali, ele até aponta no mapa onde é que é o lugar que você vai votar e coisa e tal, mas se você não quiser isso, não quiser instalar o e-título no seu celular, você pode vir aqui no portal do TSE e tem um formulário para você descobrir aonde você vota, em que sessão e que zona eleitoral e aí onde é que vai ser o endereço de votação daquela sessão. Geralmente é sempre o mesmo, eles repetem, mas de vez em quando muda. É bom você ver isso hoje para amanhã, não ter que perder tempo, sair correndo atrás dessas coisas, é sempre complicado, né? Em cima da hora é sempre mais chato. Tem também algumas coisas aqui de atendimento e coisa e tal, mas isso aqui não interessa para a maior parte das coisas. Então está falando aqui que não vai poder levar celular na cabine, mas olha só, isso aí o pessoal fez um estardalhaço nisso enorme, sendo que já era proibido levar celular na cabine há muito tempo. Sempre foi proibido, na verdade, né? Mas, ok, é possível que esse ano eles façam uma verificação mais rigorosa disso. Evitem que as pessoas levem celular na cabine, né? Então deixa o celular aí na mesa, não tem grandes riscos não, né? Ou então vai sem celular se você achar melhor, né? Como eu falei, pode sim ir com a camisa brasileira, pode ir com a camisa do Brasil, a decisão do TSE é que pode, não é proibido. Agora, de novo, se você está inseguro, não deixa de votar por isso não. Bota uma camisa por baixo, bota a camisa do Brasil por cima e vai votar. Se der confusão, você tira a camisa do Brasil, não tem problema nenhum, tá? Eu vou votar de camisa do Brasil amanhã, sem dúvida alguma. Vota aqui perto de casa, a gente se vê lá no colégio, lá que eu voto. E aplicativo e-título, como eu falei. E legal, aqui já está a página oficial do resultado das eleições. Como é de se esperar, 0% de sessões totalizadas, todo mundo com zero. E isso deve começar a acontecer por volta. Olha só, em tese, começa às 17 horas, né? Às 5 horas, no horário de Brasília, já vai começar a computar os votos. Mas é muito pouco provável que tenha alguma coisa até às 17h30. Então deve começar mesmo às 5h30 a surgirem os primeiros números. Então eu vou fazer uma live aqui no YouTube, junto com vocês, pra gente acompanhar essa apuração. Começando às 5h30, eu vou jogar a live aqui. Se você quiser acompanhar comigo, a gente vai acompanhar no site do TSE. E vamos também ver algumas emissoras aí que estiverem dando informação e coisa e tal, pra gente acompanhar isso daí. Eu imagino que umas 2h de live, a gente já vai ter uma noção de quem ganhou, quem perdeu, o que aconteceu. Vai estar 100% apurado em 2h? Não. Mas em 2h é provável que já esteja tudo isso definido, 7h30, 8h da noite no máximo, que deve durar essa live aí, né? Conto com vocês, vai ser aqui no YouTube. Eu vou botar o link chegando mais perto aí da hora da apuração. É isso daí, galera. Boa sorte pra todo mundo. Não esquece de verificar o local de votação antes, pra não arrumar confusão amanhã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.